Coração desculpada, o coração desviado, Jesus, o fundo desse novo coração. Coração desculpada, o coração desculpada, o coração desculpado, Jesus, o fundo desse novo coração. Coração desculpada, o coração desculpado, Jesus, o fundo desse novo coração. Coração desculpada, o coração desculpada, o coração desculpado, Jesus, o fundo desse novo coração. Coração desculpada, o fundo desse novo coração. Coração desculpada, o fundo desse novo coração. O fundo desse novo coração.